Fala galera do Cifra Club! Tá afim de ganhar uma bateria novinha pra fazer aquele som? Chegou a hora! Em parceria com a Playtech, nós vamos premiar uma pessoa com a bateria acústica Nagano Garage Rock 22. Pra participar, acesse cifraclub.cc barra sonzeira na garagem e siga as instruções na página. Não vai perder essa chance, não é? Valeu!